Velocidade do vento, 3, nós, direção do vento, 2, 100, 70, 5, graus, rajada de vento, 4, nós, temperatura, 20, 5, ponto, 1, Celsius, QNH, 1,014, ponto, 9, hectopascals, visibilidade, 20, 0, metros, condição, D, céu, C, nível, 4, 5, velocidade do vento, 2, nós, direção do vento, 2, 100, 90,